Mateus capítulo 17, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus foi um publicano, cobrador de impostos, a conversão muito bonita, Jesus só falou, vem, segue-me, não precisa falar muito não, deixou tudo e seguiu, tem pessoas que temos que falar um pouquinho mais, tem pessoas que às vezes só uma palavra basta, diz, versículo 14, e quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pôndo-se de joelhos diante dele, diante do Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, os pregadores debatem aqui a respeito do que é um lunático verdadeiramente, qual seria a definição, alguns dizem que era tipo epilético, outros convulsionavam, mas aqui a Bíblia dá um texto para nós, ele não era dono de si mesmo, ele era jogado no fogo e na água, é como a pessoa que se embriaga, ela não é dona de si mesma, ela pensa que é, não é verdade? Puxa, quantas vezes, o padre bebeu o que eu quiser, nada, não parava, porque a pessoa não é dona de si mesma, pessoa que se embriaga, se droga, se prostitui, então ela está dominada por um espírito, ela está dominada por uma força maligna, Jesus mostra isso para nós, aí Jesus vai e o homem disse primeiro, trouxe o teu discípulo e não puderam curá-lo, por quê? vamos ver, e Jesus respondendo disse, ó geração incrédula, os sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, não seja incrédula e perversa, é maldade, você sabe o que tem que fazer e não quer fazer, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei, trazei-me aqui, atenção, e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, rapaz, mas hoje não tem demônio, então Jesus me enganou, porque disse, os sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, eu contei uma libertação que houve, alguns já ouviram esse testemunho, esse rapaz trabalhava nas obras da igreja, pintou, e um dia ele me contou, o drama da vida dele, muita depressão, estou falando uns 20 anos atrás mais ou menos, uma depressão muito forte, até um pouquinho mais de 20 anos, porque isso está lá na frente, então tem uns 22, 23 anos, ele estava com uma depressão muito forte, mas tão forte que pensava em tirar a própria vida, vinha de uma família de origem de feitiçaria e tudo, e quando eu orei logo manifestou o demônio, e o demônio se manifestou falando em inglês, eu tinha um pastor auxiliar, que era pessoa de inglês, de idiomas, do pastor, ele estava falando em inglês jamaicano, e aí o demônio começou a falar em inglês e o pastor traduzia, ele disse, não pastor, você não vai ser intérprete de demônio não, que negócio é esse, ele disse, demônio, eu lhe proíbo falar em inglês, só em português, mas é muito zombador, pessoal, ficou de pé assim, começou como se fosse dançando na chuva, pode ver na internet, fica igualzinho ele fez, eu disse, demônio, eu lhe proibi falar em português, em inglês, é só em português, ele vem com a voz distorcida, você me proibiu falar, não cantar, seu demônio, para de palhaçada, aqui é só em português, e foi expulsei, conversa com esse rapaz, até hoje ele é vivo, pergunta se ele fala, se ele consegue ter um diálogo, vamos dizer, de um minuto em inglês, não tem, mas quem explica isso? ele falava, entenda bem, com o inglês fluente, entenda bem, com aquele sotaque jamaicano, e eu pergunto, como é que pode isso? manda alguém da ciência explicar, que disse que é esterismo, entenda bem, a pessoa está isso, daquele jeito, não irmão, é uma perturbação, um demônio grava ali, se você acha que não tem demônio, pergunte quem presenciou essa libertação, entenda, ele não fala inglês, se manifestou falando inglês, não foi uma palavra que você decora de inglês e depois fica a coisa da sua cabeça, não, ele não fala inglês, ele falava de maneira fluente, é como se fosse um diálogo, então, repreendi, as pessoas às vezes querem fazer diferente, nós temos que fazer como Jesus mandou, Jesus fez o que aqui? inclinou-se ali, repreendeu o demônio, retreenda, você tem autoridade, Jesus repreendeu a febre, Jesus repreendeu, entenda, o vento forte, temos que fazer como Jesus fazia, mas ainda não é a nossa mensagem, não, a mensagem chega agora, então os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Amigo, nós temos que nos aproximar de Jesus, em particular, e às vezes não fazemos isso, estamos na igreja, porque é verdade que aqui, eu oro, eu posso ser um ator, um bom, um bom ator, represento o bem, mas se me colocar, por exemplo, na igreja católica, eu vou imitar o padre lá, em nome do padre, se botar lá na feitiçaria, eu também faço despacho, faço tudo, sou um ator, mas quando eu estou em particular, porque em particular, não adianta, ou é assim sim, não, não, porque ali é você e Deus, é o que Jesus falou, não precisa ir lá não, Mateus 6, 6, vamos ver, mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai, que viu que está oculto, e teu pai, que viu que está oculto, e recompensará, ali é transparência total, Deus, estou aqui, você não aguenta nem orar, se você não pedir misericórdia antes, se você tiver alguma prática pecaminosa, alguma coisa errada, você não consegue orar, Deus é santo, você chega lá e diz, Deus é pecado, você morre, e fica com nada, por exemplo, Deus é muito santa, você tem que abrir o coração, dizer, Deus, estou aqui pela graça, estou aqui pela misericórdia, lembra do profeta Isaías, ele disse, ai de mim, que vou perecer, pois sou um homem de lábios impuros, e há lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também, ele clamou misericórdia, veio o anjo, tocou o brasa do altar, e foi tirado a tua iniguidade, então nós precisamos desse momento em particular, aqui mesmo no capítulo 17, o versículo 1, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em, em particular a um alto monte, e ali abriu o coração em falar com Deus mesmo, Deus me ensina, como eles oraram aqui, como eles pediram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsá-lo? Deus, eu não estou conseguindo expulsar esse demônio, que está dominando meu filho, a minha filha, meu marido, minha esposa, que está me dominando Deus, que está me irritando, que está me causando isso, abra o coração diante dele, esses dias eu tenho estudado as orações de Paulo, porque esses modelos de oração estão na Bíblia, não é para você repetir, mas ali entender como é que ele orava, por exemplo, Efésios 1,17, olha aqui a oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, um pregador chamado Reagan, já é falecido, ele disse que ele orava essas orações de Paulo por ele, ele pedia a Deus, me dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, é preciso disso, aos Colossenses, a oração é mais explicada ainda, capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, estudei isso recentemente, quer dizer, eu tenho que chegar a Deus, eu quero ser cheio do conhecimento da sua vontade, orando por mim, você orando por você, não é por ninguém, é por você, Deus, eu quero ser cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, talvez orar por alguém que já esteve no nosso meio, talvez o seu marido, minha igreja, ou a sua esposa, ou o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua filha, ou o pastor, ele que me trouxe para a igreja, mas ele não quer saber mais, talvez ouviu um pesedo apologético, entenda bem? Talvez ouviu aí um amigo que descaminhou, ele tirou ele da presença de Deus, talvez se escandalizou com um pregador, mas nós temos que olhar para pastor, pastor está aqui, amanhã pode não estar, irmão, eu há muito tempo falei isso, porque eu peguei o versículo, quando Paulo diz, nada vai me separar do amor de Deus, acabou, nada me separa, nos anos que eu tenho na igreja, já vi muitas coisas, mas nunca olhei para pastor, já vi pastor que foi uma bênção nas mãos de Deus, depois não estava nas mãos de Deus, coisa séria, mas por que eu estou falando isso? Não é para escandalizar você, não é para escandalizar você, pelo contrário, para preparar você para nunca olhar para homem, o homem passa, entenda bem? Você não pode perder a sua paz, você não pode de maneira alguma perder o seu sossego, é comunhão com Deus, talvez orar então, Deus, eu preciso, Deus abre os olhos do meu marido, Deus, dê a ele o Espírito, que ele seja cheio do conhecimento, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, como eu oro por mim, como você ora por você, aí vai o versículo 10, diz assim, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em que? Em tudo, então nós temos que andar dignamente diante do Senhor, como é que vamos conseguir? Com essas orações, pegando essas orações, aprenda, pega essa visão, ore com a palavra de Deus, como é que é orar com a palavra? Deus não colocou essa aqui por acaso não, aí alguém diz, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens, lembra daquela, alguém que foi muito sábio, respondendo, para tanta gente que eu já ouvi falar isso, outra também já ouviu, eu não creio na Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens, sua vez, a Bíblia foi escrita por quem? Por cachorro? Cavalo? Eles não escrevem, quem escreve é homem, entenda, papagaio? Papagaio nem fala, ele só repete algumas coisas, não existe isso, então é homem, é como os pregadores estão a dizer, e Deus falou através de Paulo, e Deus falou através de Davi, e Deus falou através de Pedro, é verdade, é Deus falando, é Deus inspirando o homem, então pegue essas orações, e faça por você, fique em particular, aprenda a ter o seu momento, a só esconder o seu Deus, pastor Jássio, você não me conhece, eu tenho uma vida muito agitada, eu tiraria um tempo, porque a Bíblia diz que é dando o que se recebe, se você der um tempo para Deus, começar a dar um tempo da sua vida, Deus vai te dar, Ele vai esticar o seu tempo, Ele vai fazer mais coisas com você, e tem gente que se não fizer, um dia vai ser obrigado a fazer, quantas pessoas não tem tempo para vir para alimentação, depois vai passar por um tratamento penoso, como pregador, ouço cada tratamento, puxa, pastor, eu faço hemodiálise, três vezes na semana eu tenho que ir lá na máquina, para filtrar o meu sangue, quimioterapia, cada tratamento, mas o que é isso? Não, não estou me hidrontando você, estou dizendo, tire um tempo para o senhor, você vai ganhar em tudo, vai ganhar no corpo, na alma e no espírito, conversa com Deus, Deus não está em sacrifício, não é cinco minutos, dez minutos, que você começa a falar com Deus, se envolver com Deus, vai mudar completamente, orando por você, e orando pela sua família, pegando esses modelos de oração aí, entendendo bem, e orando, agora Efésios capítulo 3, versículo 14, que diz assim, matéria nova que eu não dei, por causa disso me ponho de joelhos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diz, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, 16, olha só, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborado, o que é corroborado? Fortalecidos, com poder, pelo seu espírito, no homem interior, Deus, eu preciso, você precisa disso, entra na prenda de Deus, desculpe, eu sei que tem gente que usa isso, de maneira irônica, ou até debuchada, não faz só oração, sacapeta, 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 claro, tem que fazer isso, por favor, não leve para o lado irônico, nem debochado, estou dizendo, que eu ouvi alguém falando isso, mas usou um tom meio irônico, não, tem que fazer quando é necessário, essa oração, mas nós precisamos, dessa comunhão com Deus, e pedir essas bênçãos, Deus, eu quero, ser fortalecido, corroborado, com poder, no meu homem interior, aí 17, diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, você vai ver só, como é que você vai crescer, vai crescer nesse amor de Deus, na grandeza de Deus, e ele diz, poder perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o 19, que você conhece tanto, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que as pessoas não vão nem compreender, o que você está falando? Eu estou orando pelo fulano, rapaz, mas esse cara prejudicou você, acabou, ele não entende, você foi tomado pelo amor de Deus, em vez de você desejar o ódio da pessoa, não, você é tomado pelo amor, hoje eu contei em um dos cultos, foi só o único culto que eu preguei diferente, foi o culto do meio dia, eu falei de Abraão, entenda bem, ainda Abraão, com o seu sobrinho Ló, Deus falou a ele, lá com a tua parentela, a casa do teu pai, vem para a terra que eu te mostrarei, a Bíblia diz, e Deus, e fez Abraão como Deus mandou, e, e, esse, e, e, tem muito, e foi Ló com ele, ele acrescentou, mas na frente os dois estavam grandes, e a Bíblia diz que eles não podiam habitar juntos, Deus sabia disso, Deus é sábio, siga a direção de Deus, e não procure acrescentar nada, aí houve uma contenta, o diabo faz isso, na família, e Abraão, muito pacificador, disse, Ló, não haja contenta entre mentiras, nós somos parentes, se você for aqui para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolheu o lado esquerdo, eu vou para a direita, vamos separar, e o aí, o Ló disse, você está pedindo, ele escolheu para si, as campinas do Jordão, que eram bem regadas, um lugar tão bonito, que parecia o paraíso, que a Bíblia diz que parecia a terra do Senhor, o jardim do Senhor, e ele escolheu aquilo, e armou suas tenhas até Sodoma, uma cidade corrompida pela prostituição, pela devassidão, tudo bem, Abraão ficou em Canaã, aparentemente no prejuízo, uma terra com mais rochas, com mais pedras, era mais difícil, mas tudo bem, estava com a benção de Deus, depois, tempos depois, houve uma guerra naquela região, a cidade de Sodoma foi tomada, os moradores foram levados ao cativeiro, todos, entre eles Ló, a mulher e as suas filhas, e também os bens, a notícia chegou ao Abraão, o Abraão estava tomado por esse amor, que excede todo entendimento, cuidado irmão, o diabo fez um dia alguém, te machucar, te pisar, ser ingrato com você, porque amanhã, essa pessoa vai precisar da sua oração, se você não estiver, entenda, cheio do amor de Deus, que excede todo entendimento, você não vai orar não, vai dar até aquele sorrisinho, assim para, a mão de Deus está pesando, não é a mão de Deus, é do diabo, aquele seu parente, entenda bem, parei no seu marido, parei da sua esposa, parei do seu gênero, parei da sua nora, fez uma maldade contigo, a cada caso, que não é fácil não, tem situação e situações, mas tem casos graves, de pessoas que na infância, foram, entenda bem, marcadas de uma maneira negativa, e depois lá na frente, passam por luta, e ficam sabendo, que aquela pessoa, mas quando você está tomado, pelo amor de Deus, você não pede a destruição dela, você pede a misericórdia de Deus, a pastor, aquele cara, foi um monstro na minha vida, aquela pessoa, foi uma pessoa má, lembra do testemunho, que eu dei, para vocês, é verídico o caso, de uma senhora, que o marido dela, saiu de casa, era um crente, se desviou do evangelho, arrumou uma amante, entenda, e um dia, o filho dela, foi lá no trabalho, da amante, do pai, pregou para ela, no salão de cabeleireiro, aí depois, ele foi, falou com a mãe, mãe, vamos até lá comigo, mas o filho, adorando por ela, não, Deus quer que a senhora vá lá, e ela foi, os dois pregaram, para a amante do pai, do marido, e o homem voltou para casa, depois foi ele, se reunir em família, contaram a experiência deles, vamos lá pregar para ela, foram os quatro, pregar, pessoal sem vergonha, não, não, pessoal cheia do amor de Deus, pessoal tomado pelo amor de Deus, pregado para aquela senhora, ela se converteu, foi para a igreja, se tornou uma irmã em Cristo, de quem? a esposa do seu ex-amante, é só o amor de Deus, mas isso é momento, com Deus, você tem que crescer, para que esse amor esteja, e o 19 diz, ele diz assim, o 19, ora, aquele que, e conhecer o amor de Deus, que acerta todo entendimento, para que seja cheio, de toda a pretude, o 20 agora, perdão, e ora, aquele que é poderoso, para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo, o poder que nós operamos, então vamos voltar aqui, temos que ficar em particular, com ele, vamos crescer, vamos mudar, as nossas orações, serão mais adultas, nós vamos buscar, amar de Deus, Deus abre os olhos, do meu marido, da minha esposa, Deus faz ele ser cheio, do conhecimento da tua vontade, ele que já te conhece, um dia te conheceu, mas não tomou uma decisão ainda, meu filho, Deus, o meu pai, a minha mãe, assim, eu Deus, eu preciso me firmar mais, eu quero andar dignamente, diante de ti, vai valer, aí voltando aqui, Jesus lhes disse, por causa da pequena fé, que vocês não conseguiram expulsar, porque em verdade, surgiu, que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui, para colar, e há de passar, e nada vos será impossível, mas esta casta, casta, quer dizer, tipo, espécie, de demônios, não se expulsa, senão, pela oração, e pelo jejum, a oração, quer dizer, momentos de comunhão, oração, não é um monólogo, é um diálogo com Deus, pessoa que conversa com Deus, pessoa que anda na praia de Deus, ela é instruída, pelo próprio Deus, como fazer, ela é instruída, pelo próprio Senhor, como lidar, com aquela espécie, com aquela casta, tem demônio, que você diz, sai, você vê Jesus, tem situação que ele mandou embora, tem situação que não, a mulher era tomada, pelo espírito de enfermidade, fazia ela andar encurvada, e não podia, de modo algum, endireitar-se, Jesus não disse, demônio, sai dela, espírito de enfermidade, não, pregou a palavra, a mulher aceitou o ensinamento, Jesus mandou chamá-la, para frente, e ela foi para frente, mulher está livre, da tua enfermidade, colocou as mãos sobre ela, e ela se endireitou, quer dizer, Deus vai te instruir, a oração é isso, você começa a ter direção de Deus, como agir, cego Bartimeu, Jesus nem tocou naquele cego, deixou a fé crescendo, com a oração, tem misericórdia de mim, Senhor, não ouviu, Senhor, tem misericórdia de mim, cala a boca, ele não está te ouvindo, ele insistiu, Jesus mandou chamá-lo, o que você quer que eu te faça, a Senhor que eu tenha visto, pronto, a menor, seja feio conforme, cresceu, nem tocou nele, no outro cego, ele cuspiu no chão, fez uma lama, então se você orar, você vai ser instruído, nunca esqueça, oração não é monólogo, é diálogo, você fala com Deus, Deus fala com você, e jejum, o que é o jejum? Os homens chegaram, disseram, ô Jesus, os fariseus estão jejuando, os discípulos de Jesus também, mas os teus discípulos não jejuam, Jesus disse, claro, o noivo está com eles, chegará um dia, que o noivo vai ser tirado, aí jejuarão, somos nós, que tem horas, que parece que o noivo foi tirado, parece que estamos sem ele, parece que estamos sozinhos, ficamos irritados, vencidos, parece que nem conhecemos a Cristo, estamos estúpidos, as pessoas, ou estamos tristes, abatidos, é a carne que está vencendo, claro, o jejum, não é sacrifício, tem que entender, eu por exemplo, estou com 63 anos, todo mundo sabe, que o corpo, o homem exterior, entenda, ele se compra, quer dizer, ele vai acabando, vai se desgastando, se você falar que não, você sabe que é verdade, acaba, então eu jejuava, um dia desse, o pastor Carlos, é o pastor de Jundiaí, e ele estava falando, o pastor já estava conversando, com a Thaís, Thaís, a esposa dele, do ano que vem, a pastora Thaís, e ela, ele disse assim, eu falei, eu lembrei que uma vez, eu estava aqui, e ela telefonou, disse, o pastor está no segundo, ou terceiro dia de jejum já, hoje não está, com o corpo, eu já não faço segundo, se eu der o segundo dia, já sinto um pouco mais de fraqueza, então o que é que eu faço, jejum por parte, entenda, faço, se eu estou precisando, de vencer a mim mesmo, Senhor, quero me unir mais ao Senhor, estou precisando, e vou, e então, faço aquele jejum, vamos dizer, passe o que é, de algumas horas só, faz você também, quando você sentir isso, a casta de demônios, que você precisa, porque ele está dominando, o seu emocional, o seu psíquico, e está fazendo você andar irritado, irritado, vença a carne, se consagre, busque de Deus, você vai vencer, então Jesus está fazendo, tudo isso aqui para nós, essa casa, demônio, no nosso espaço, a não ser por oração, e jejum, é isso que nós precisamos, para terminar agora, nós vamos no Marcos, que fala a mesma história, mas dá um detalhe aqui, que eu quero acrescentar, por favor, capítulo 9, só acrescentar, no capítulo 9, isso, que Jesus fala uma coisa aqui, que não é de expulsar, versículo 25, Jesus vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, Mateus só fala isso, aí ele fala algo mais, dizendo, espírito, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele, Jesus, sem mim, nada podereis fazer, se você não tiver em comunhão, em oração com ele, jejum para vencer a carne, quer dizer, para se ligar, e não deixar a carne te vencer, você então, vai saber como orar, o pai, lembra como o pai disse aqui, Marcos, Senhor, o meu filho tem aqui, logo no início, versículo 17, e um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito, mudo, mas Jesus falou, o que agora, espírito mudo, e surdo, geralmente, a pessoa fala assim, o fuleiro é surdo e mudo, nem sempre, ele é surdo, mas não é mudo, porque, quando é mudo, ele põe nas cordas vocais, lá na, aqui no aparelho, aqui, ele emite a voz, é porque ele não ouviu, então ele não sabe, mas se ensinar, ele vai, ele não sabe, a formação do som, e tudo, mas aqui mostra, que é primeiro, o mudo, e depois surdo, demônio que não ouvia ninguém, aonde que eu quero chegar, se você orar, tiver comunhão com Deus, não tem demônio, que vai se esconder, você vai, Deus vai mostrar, para você, como lidar com os demônios, como fazer, como esse caso, entenda, eu não fiquei, não fiquei ouvindo o pastor, interpretar o demônio, pastor, você não vai ser, interprete o demônio, porque no mundo espiritual, não existe esse idioma, não pastor, não, não existe, como é, ah pastor, mas é um demônio, lá da Jamaica, não tem, entenda, eu estava na África, lá, eu orei em português, e o demônio saía, mal saía, quantas vezes, o pastor, vem de fora, ora no idioma dele, aqui, o demônio manifesta, então não existe isso, mas se você não tiver ligado, então, igreja, ore, igreja, aprenda a praticar a oração, qual é a nossa mensagem, aprenda a ficar em particular com ele, ou é muito importante, ele não está pedindo o dia todo, não, em alguns momentos, pega o seu devocional, seus 5, 10 minutos, 15 minutos, prenda um pouquinho mais, fique, você vai ver que você vai crescer na fé, vai crescer no conhecimento, vai ser uma bênção.